De volta com o estúdio 360 e com Congo e bancada cheia, são as Madalenas do Jucu, grupo de Congo só de mulheres que já participou aqui do programa e pediu para voltar por um motivo muito especial, né Cacá? É sim, são elas quem conta agora, estamos aqui, vamos lá, Beatriz Santos, Deb Schultz, Maria Goretti, Roberta Médici e Miriam Carvalho, muito boa tarde, esqueci alguém, não? Tudo certo. Mas vamos lá, vocês estiveram aqui um tempo atrás, vieram trazer o início do projeto, e o que aconteceu desde então? Quem é que vai falar para a gente? Isso, quando nós estivemos aqui foi em agosto de 2021, falando de um projeto que era a oficina de tambor e casaca, para aprender a tocar, e que a segunda parte seria a formação de um grupo feminino de Congo, e foi formada, a gente está em formação ainda. Que maravilha! E aí, como é que está? Como é que foi esse desenrolar todo? Como é que foi essa construção do grupo? Conta para a gente. Então, o projeto, ele está com três meses agora, né? Já estamos em fase de finalização, e algumas mulheres que participaram da primeira fase, que foi da oficina, vieram integrar agora ao Madalenas do Jucu. E aí, nós fizemos todo o projeto com os instrumentos exclusivos, né? Todo com a arte preparado exclusivamente também para Madalenas, a Gorete preparou os figurinos, estamos ainda com as camisetas para saírem, né? O nosso figurino ficando pronto, então toda a formação e as mulheres vindo para fortalecer mesmo, somos 22 agora, né? 22. E a ideia é fazer a apresentação. Sim, e de várias idades também, e de várias localidades, não só da Barra do Jucu, mas também tem de Anchieta, tem de Manguinhos, né? Tem de Vitória, de Vila Velha, da região de Grande Vila Velha. Então, mulheres de várias regiões, de várias idades, compondo aí o nosso grupo Madalenas. Muito legal. Como é que é essa história de fazer a... O figurino, né? Fiquei curiosa também. Então, eu fiquei com essa parte, né, do design do figurino e da criação também da logomarca, que são essas pinturas aqui dos tambores, né? E a minha inspiração foi, claro, na feminilidade das mulheres, na brasilidade, né? Então, tudo uma coisa bem colorida, trouxe a chita, que é o chitão para as saias, que é uma coisa que remete muito à cultura brasileira, né? E é isso, cada um fez um pouquinho aí, contribuiu um pouquinho. Você é muito nova. Quantos anos você tem? Sim, eu tenho 29. 29 anos. Por que você resolveu participar? Porque a minha mãe, ela já participa da banda Mestre Honoro, né? E eu moro, sempre morei na Barra do Juku, então sempre foi presente o Congo na minha vida, né? Então, eu estou achando, assim, maravilhoso poder contribuir com esse grupo, que tem gente, assim, de todas as idades, de todas as classes sociais. Então, a gente... é muito rico a nossa troca, né? Então, eu estou gostando bastante. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Coloca aqui, câmera. Mostra aqui. Tem que pegar o detalhe, esse detalhezinho. É o cacá, gente. Miriam, conta para mim, o que é isso aqui? É uma casaca feita por quem? Uma casaca feita por o mestre... Pedro. Pedro. Mestre Pedro da casaca, está aqui, agora que eu vi, ó. E ela tem um verso que eu adoro. E ela foi personalizada para trazer de presente. É, maravilhoso. Olha que legal. Olha, a gente personalizou. Ah, que lindo. A frase é a seguinte. Olha lá, Cacá, câmera para você. Agora aqui, assim. Olha o Cacá ali, ó. Sensacional. E é uma frase do Paulinho da Viola que eu adoro. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Essa música é maravilhosa. Essa música é maravilhosa. Gente, vocês vão tocar um pouquinho para nós? Vamos. Dá para a gente voltar a conversar daqui um pouquinho? Sim. E aí? Vamos lá. Querem usar a minha? Ah, agora eu estou assim. Eu tenho minha casaca. Ah, eu que sei. Tem que puxar o tambor com a gente. Pode puxar. Pode, pode, pode. Enquanto elas vão se ajeitando aqui. Deixa eu então. É importante a gente frisar aqui no nosso repertório, né? Nós bebemos da cultura do Congo, mas tocamos também músicas da MPB, diversas. Inclusive essa letra que está na sua casaca é uma das nossas também, das músicas que a gente... A gente pode tocar. Muito bom. Tá ótimo. Tá bom, acho que dá para pegar a mídia ali. Dá. Vamos lá? Vamos lá. Música 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 E sim, grupo de Congo O que a gente está levando aqui é o ritmo do Congo em outras músicas Que legal A gente também canta jongos, mas a prioridade aqui no caso é outras músicas em ritmo de Congo Que legal que o Congo faz uma adaptação Porque o Congo ele é um ritmo ancestral Então ele conversa com vários estilos musicais brasileiros Sem dúvida, a gente viu agora isso Samba Samba, até rock nós tocamos Ah, não acredito Que demais, muito legal Como é que faz se alguém quiser contratar vocês mesmos Chama vocês para tocar Bom, tem o nosso Instagram Que é arroba madalenas do jucu Que está lá com as coisas que a gente está acontecendo E é uma coisa interessante O projeto ainda não terminou, mas nós já fizemos várias apresentações Olha que legal A última foi nos passos de Anchieta A gente foi em Meraípe Que teve uma visibilidade muito grande As pessoas conheceram Tem gente que não conhecia o que era a cúnia E apreciou também Pessoas de fora, né? Que às vezes nunca ouviram Muita gente de fora Agora, só para... A gente está, só rapidinho A gente está vendo lá na tela Madalenas do jucu Pronto É só pesquisar bem fácil lá no Instagram Só para a gente encerrar Eu acho que vou pedir para a gente tocar um pouquinho Não, eu queria saber o seguinte O que é terminar o projeto? Tem uma etapa nessa história? É, porque na realidade o projeto tem começo, meio e fim Então para a gente terminar o projeto da formação do grupo É final de julho Mas esse projeto, aí vai continuar Ah, que bom O grupo caminhando com as próprias pernas, vamos dizer assim Vamos tocar mais um pouquinho Vamos tocar e a gente vai encerrando por aqui Muito obrigada pela sua companhia E até amanhã, mas agora elas vão tocar Madalenas do jucu Ah, vamos lá Madalenas do jucu 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 Legenda Adriana Zanotto